Em causa um atraso no pagamento da terceira de cinco parcelas acordadas na aquisição do passe do extremo brasileiro. O Grêmio de Porto Alegre entrou com uma ação na FIFA para cobrar ao FC Porto cerca de 2,5 milhões de euros, relativos à terceira tranche do pagamento pela transferência de PP para o Dragão, consumada no verão passado. A informação foi avançada esta segunda-feira no Brasil pelo portal UOL, e está confirmada pelo JTN. Ao que foi possível apurar, a administração da SAD Portista garante que vai resolver a situação. Recorde-se que o Grêmio foi despromovido à Série B do Campeonato Brasileiro e terá uma grande perda de receitas na próxima época, sendo o dinheiro da venda do passe de PP ainda mais relevante para o clube gaúcho em 2022. O extremo, de 24 anos, foi contratado pelos Dragões por 15 milhões de euros, tendo assinado um contrato válido até junho de 2026. Na primeira época no Clube Azul e Branco, o extremo ainda não se conseguiu assumir como titular, embora já tenha participado em 16 jogos nas diversas competições, com dois golos marcados. No eapa cumprimento segurança PlanEC 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 O que é isso?